Fala galera, aqui Ken, falo vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje, né, como sempre, eu vou estar comentando aí alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E tipo assim, como todo mundo sabe, né, na terça-feira ou na quarta, né, acontecem atualizações Nessa semana não teve nenhuma atualização massiva, porém hoje teve, né, uma pequena atualização, vou dizer assim para a chegada do novo arco chamado Grappler, né, o famoso arco Desempuxadora que tinha sido vazado já fazia algumas semanas, já tinha mostrado aqui no canal Também apareceu no trailer dessa temporada E você pode comprar esse arco, né, ele pertence à Ardade Exótica com a Lara Croft lá na Fortaleza Furtiva, tá? Como dá pra ver na tela, essa personagem vende esse arco pelo preço aí de 500 barras de ouro o que não é um preço, né, muito alto, então se você tem essa quantidade de barras de ouro é só você cair na Fortaleza Furtiva e experimentar, então, essa nova arma exótica E lembrando, né, claro, que como se trata de um arco Desempuxadora, né, quando você dá o tiro é como se fosse no efeito da própria Desempuxadora ou seja, com certeza, um item muito bom lançado hoje aí de movimentação, né, e com certeza também um item bem divertido E aproveitando aqui o assunto da Lara o novo modo por tempo limitado, né, envolvendo a Eloy e a Lara vai ser lançado nessa sexta-feira Era pra ter sido lançado na sexta-feira passada, né, mas por conta de um problema o modo acabou sendo desabilitado mas olhem só o que Epic Games colocou hoje no Twitter O MTL dupla dinâmica Eloy e Lara ficará disponível no jogo a partir dessa sexta-feira, 23 de abril, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília Até domingo, dia 25 de abril, né, também, às 10 horas da manhã Avisaremos vocês se algo mudar Então, se você, né, tá esperando o lançamento desse novo modo, fique ligado Pelo jeito, né, vai ser lançado nessa sexta, claro, né, alguma coisa pode acontecer até lá, quem sabe, nos próximos dias, né, aconteça um bug novamente Então, se eles comentarem alguma coisa sobre o adiamento do modo novamente, é claro eu vou atualizar vocês por aqui E já que eu toquei no assunto aqui da Eloy, né, que pertence ao jogo Horizon Zero Dawn Uma parada que eu quero comentar com vocês é que hoje foi liberado esse jogo, né, completamente de graça pra galera que joga no PlayStation 4 e também no PlayStation 5 Isso mesmo, como dá pra ver, então, você pode conseguir a versão completa do jogo Horizon Zero Dawn aí, né, no seu PlayStation, se você joga nessa plataforma até o dia 14 de maio, se eu não me engano, tá? Então, se você sempre quis ter esse jogo, né, se você sempre gostou da gameplay, né, fique ligado você já pode conseguir esse jogo completamente de graça, claro, como eu disse se você joga aí no console PlayStation E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a correção do desafio Atei e Fogo a estruturas Bom, já fazia um tempo, né, que a galera tava reclamando demais sobre o desafio e hoje a Epic Games colocou o seguinte no Twitter Decidimos autocompletar a tarefa do Coração Negro Atei e Fogo a estruturas para todos os jogadores Nós agradecemos a paciência de todos enquanto investigamos essa questão Então, pelo jeito, a Epic Games não encontrou uma solução, né, pra esse bug do desafio e eles decidiram, né, autocompletar pra todas as contas Então, né, se você tava bem chateada por conta do bug dessa missão agora, você pode entrar no jogo, né, que ela já foi solucionada automaticamente E, rapaziada, outra parada bem interessante é sobre um trailer aí do Batman chegando no mapa do jogo Bom, todo mundo ainda tá careca de saber já dos HQs do Batman envolvendo a história do Fortnite nessa temporada 6 e hoje foi anunciado um trailer envolvendo essa grande parceria Isso mesmo Pra quem quiser conferir o trailer eu vou deixar no final do vídeo, tá, pra não estragar aqui porque o trailer tem uma certa duração mas, sendo bem sincero com vocês, é um trailer muito legal Então, se você quiser conferir, né, fique até o final do vídeo e ele aparece numa parte do trailer, essa imagem aí que dá pra ver o Batman com seu estilo de armadura, tá Então, aquela skin que tava sendo comentada o Armored Batman, né, que vai ser recompensa pra quem comprar todos os 6 HQs é, na verdade, essa skin aí da tela Então, se você gosta muito do Batman com certeza você gostou também dessa versão dele de armadura lembrando, né, de novo vai ser uma recompensa, né, pra quem comprar todos os 6 HQs aí do Batman na vida real da história do Fortnite E uma parada que eu acho legal mostrar pra vocês é esse vídeo que foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado FortniteFunage acho que é assim que se fala Enfim, ele colocou no vídeo, né, uma certa brincadeira envolvendo o Velociraptor Dá pra ver, né, que ele colocou ali o Velociraptor com vários estilos de certas skins por exemplo, estilo aí do Deadpool do Biscoitão também da skin do Raptor e eu, sinceramente, né, achei esse vídeo bem legal, né bem, digamos que bem feito, tá ligado a animação ficou muito bonita e a galera nos comentários, né, ficou comentando por que não a Epic Games adiciona estilos para os animais em certas épocas do ano e, mano, essa é uma ideia muito inteligente por exemplo, todo mundo sabe, né quando chega aí na Páscoa, no Natal ou no Halloween a Epic Games, né, coloca várias decorações no mapa o próprio ônibus de batalha muda, né, o visual de vez em quando aí em certa data comemorativa e agora, né, com o lançamento dessa temporada que chegaram os animais por que não colocar, então, né, na matemática aí do clima, né, que tá no momento por exemplo, Natal, da Páscoa do Halloween nos animais também então, tipo, a galera realmente gostou muito disso, né e, tipo, falando agora especificamente do Natal ele colocou nesse vídeo, por exemplo o estilo do Velos Raptor, né com o tema do biscoitão que, claro, né, tem um tema natalino então, por que a Epic Games não se inspira nessa criação desse usuário que eu, sinceramente, achei bem legal, né não se passa apenas de uma brincadeira esse vídeo aqui mas eu achei essa ideia bem interessante, né pra trazer no futuro do jogo estilos, né, para os animais em certas épocas do ano, né colocar uma roupinha neles um detalhe visual, né, com certeza ia ser muito legal por enquanto, né, claro nada confirmado que isso vai chegar no jogo mas eu não duvido que isso possa acontecer, né porque a Epic Games sempre presta bastante atenção nos detalhes visuais espalhados no mapa em datas comemorativas, tá ligado? então, eu acredito que sim, né quem sabe no futuro eles podem estar colocando os detalhes aí visuais para os animais também mas, como disse, né apenas uma sugestão postada lá no Reddit então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião se você acha, né, que isso seria interessante para o visual do mapa ou se você não der a bola enfim, né, quero saber aí as opiniões de vocês claro que na questão de gameplay não ia mudar basicamente nada tá ligado? apenas mudanças visuais mesmo assim achei um negócio bem legal aí e galera, não sei se todo mundo vai lembrar mas eu já tinha comentado no canal já faz um certo tempo aí a respeito de uma skin do Cubo Kevin que foi encontrada nos arquivos naquela época, né foi encontrado pequenos arquivos dessa skin que ainda estava sendo desenvolvida pela Epic Games e até hoje ela não foi lançada mas olhem só que interessante de acordo com o Leaker Mangui essa skin na última atualização que teve aí da versão 16.20 recebeu um novo material chamado Air Glow ou seja se recebeu um novo material uma nova textura alguma coisa assim, né com certeza a Epic Games ainda assim está de olho nessa skin e pelo jeito vai ser lançada no futuro claro que tem muitas skins que são vazadas e demoram muito tempo, né para chegar no jogo por exemplo a própria skin da Princesa Peixota tá ligado? foi vazada já faz muitos meses e foi lançada somente nessa temporada então como essa skin do Cubo Kevin foi vazada também já faz um bom tempo quem sabe, né finalmente ela pode ser lançada aí ainda nessa temporada quem sabe não dá para duvidar só que claro, né como ainda não foi vazada a imagem da skin mas arquivos relacionados com ela por enquanto, claro não tem data do lançamento desse skin assim que tiver mais vazamentos e informações a respeito da skin do Cubo Kevin obviamente eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você ainda estava realmente bem chateado com a tarefa Teio e Fogo estruturas que estava bugada finalmente agora ela foi corrigida entre aspas porque na verdade ela foi completada automaticamente e se você gostou do vídeo é claro deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo aquele seu amigo que possui o Playstation 4 e o Playstation 5 se ele gosta muito do jogo Horizon Zero Dawn que fez parceira com o Fortnite para ele ficar ligado que a edição completa do jogo está de graça aí na plataforma do Playstation até o dia 14 de maio se não me engano então agora como prometido para vocês fiquem com o trailer do Batman e dos HQs envolvendo a história do Fortnite valeu falou e eu fui The Dark Knight is transported to a mysterious island with no memory for it to fight an infinite loop of battles with strange new foes can he uncover the shocking truth behind the chaos Batman Fortnite Zero Point